Poruru! Ed na Lua! Versão Brasileira Lex Uau! É incrível! Certo? O que será que Ed está fazendo de novo? O que? Você vai ver a Lua? Isso mesmo! Foi isso? Ed, eu acho que você está aqui! Até mais! Iniciando contagem regressiva! Vai em frente, amigão! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lançamento! Eu consegui! Eu estou no espaço! Uau! Isso é incrível! O que é isso? Ah, devem ser alienígenas! Eles sumiram! Eu vou continuar! Não tem ninguém aqui! Eu acho que isso é bom o bastante! Hum, ótimo! Ah! Todos vão ter inveja! Pensei ter visto alguma coisa! Que estranho! Vamos lá ver! Ah! Uhul! 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 Tenho certeza que tinha alguém lá! Uhul! 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 É um monstro! Uhul! Eu tenho que escapar! Uhul! Uhul! Eu acho que ele foi por ali! Uhul! Ah não! A espaçonave do Ed está indo pelo caminho errado! Vamos voltar pra casa agora! Ah não! Eu acho que eu peguei o caminho errado! Vamos voltar! Ah! 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 O que está acontecendo? Ah! Ah! Fiquei sem combustível! Isso quer dizer... que eu não posso voltar pra casa! Ah! Eles me seguiram até aqui! O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Uhul! Uau! Meu tanque de combustível está cheio de novo! Eu estou salvo! Muito obrigado! Ed conseguiu voltar para casa são e salvo com a ajuda de seus amigos alienígenas! Rafael Maine! Cron! Cron! Кор cron! 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 Olhe para o céu. Você vai conseguir encontrar novos amigos também. Poruru! Kronk, encontra uma foca! Versão brasileira, Lex. Poruru e Kronk estão pescando. Oh! Poruru pegou um peixe. Eu peguei mais um. Ah, entendi. É uma foca a bebê. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Não! Ah! Kronk, Kronk! Ah, ah, Kronk! Kronk, Kronk, Kronk! Ah, Kronk! Ah, Kronk! Ah, Kronk! Kronk! Kronk, 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 Kronk Não! Volte pra sua casa! Ah! Você não seguiu até aqui! Ah! Você deve estar perdido! Tudo bem! Devemos levá-lo pra casa! Poruru levou a foca-bebê de volta para casa! Ai! Vocês! Podem ficar quietos! Crong e a foca-bebê brincaram juntos a noite inteira. E o barulho deles manteve Poruru acordado a noite toda. Crong! 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 Poruru e Crong foram para a beira da água de novo para pegar alguns peixes para a foca-bebê. Crong! Eu vou pegar um peixe bem gostoso! Crong! 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 Eu acho que a Foca Bebê está feliz por ter encontrado sua mãe, certo? Tchau! Prong estava triste por dizer adeus à Foca Bebê, mas feliz por ter encontrado a mãe dela. Versão Brasileira Lex Prong estava muito feliz por ter um novo amigo de brinquedo. Prong! 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 Por favor, olhe por onde anda ou então você vai cair. Krong, não fique tão triste Krong estava muito triste Porque seu brinquedo havia quebrado Krong, 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 Krong Você acha que nós dois podemos brincar juntos? O que aconteceu? Entra aqui depressa Krong E lá vamos nós, Krong Vamos lá Ei, Krong Vamos lá ver Aposto que isso é mais divertido Krong Tchau Krong Vamos mais alto? Krong voou alto no céu no avião de brinquedo Podemos voltar agora? Krong Agora vá para a sua cama E a gente brinca de novo Numa próxima vez, tá bom? Krong 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 Então, tchauzinho Krong Kalo 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 Krong. Krong! Consertei o seu brinquedo. Toma. Pororô consertou o brinquedo de Krong. Mais cuidado da próxima vez. Pororô! Lupe e Petty. Versão brasileira Flex. Pororô está esquiando na montanha. Lupe, é a sua vez agora. Petty, você vai primeiro, depois eu vou. Seja rápida, tá bem? Aqui vou eu! Uhul! Nossa, a Petty é muito boa. Uhul! Uau! É! Lupe, desça agora! É tão alto. Mas a Petty fez isso também. Lupe, você está bem? Lupe, você está bem? Eu estava bem. Pororô e seus amigos foram para a casa de Petty juntos. Experimente um pouco disso. Foi eu mesma que fiz. Eu só não sei que gosto tem. Eu que não quero. Eu estou satisfeito também. É mesmo? Eu vou comer tudo então. Está salgado. Salgado? Talvez eu tenha colocado muita sal. Prontinho. Uau, está uma delícia. Eu estava com muita fome. Petty. Experimente alguns também. Tudo bem. Am, am, am. Ah! Isso é uma delícia. Sirva-se. Até mais! Tchau! Tchau! Está salgado! Aqui está! Uau! Se quiserem mais, façam uma fila ali! Toma, delícia! Estão deliciosos! Harry! Nossa, parece tão lindo! E delicioso também! Está bem! Vamos sentar mais uma vez! Petty fez alguns biscoitos de novo. Vamos torcer para que fique muito bom dessa vez! Ah! 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 Está muito amargo! Eu tenho que tentar mais uma vez! Ah! 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 Eu estou com medo! Mas eu também posso fazer isso! Aqui morreu! Ah! 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 Lupe! Você está bem? Ah! Você estava esquina sozinha, Lupe? É... É que eu... É que eu... Ah! Ah! Eu estou sentindo o cheiro de coisa queimando! Ah! Queimando? Ah! Meus biscoitos estão queimando! Ah! Ah! E agora? Ah! 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 Nossa! Você fez tantos biscoitos! Ah! Eu estava treinando para fazer uns biscoitos legais, como aqueles que você faz! Ah! Eu estava treinando também Assim eu poderia esquiar Igualzinho a você Então podemos nos ajudar Eu acho ótima ideia E assim Lupe ensinou Petty a fazer biscoitos gostosos E Petty ensinou Lupe a esquiar Biscoitos Assustadores Versão Brasileira Lex Uau Biscoitos Vamos ver Delicioso Eu acho que meus amigos vão gostar disso Uau Biscoitos Estão deliciosos Eles comeram tudo O que eu vou fazer? Ah, sim Ed queria todos os biscoitos para ele Então ele os escondeu na floresta Prontinho Aê Eu devia deixar uma marca assim eu posso encontrá-los de novo Isso deve servir Com certeza O que é isso? Isso é São biscoitos Isso significa Isso sim Isso é um monstro Pronto Puxa vida Eu escorreguei Mas não foi nada Ed Ed! Oi! Oi, pessoal! O que é que você está aprontando, Ed? Não, nada! Vamos entrar! Espere um pouco! Eu vou pegar alguma coisa pra beber! Ed! O que aconteceu com o seu rosto? Eu caí! E não doeu? Não muito! Ed! Por que não vamos para a floresta e fazemos um boneco de neve juntos? Parece divertido! Não podemos! Na floresta... É! Tem um monstro! Eu caí enquanto estava fugindo do monstro! Um monstro! Ah, não! O Ed está mentindo para seus amigos por causa dos biscoitos! Eu acho que deveria descansar e ficar em casa! Nós vamos agora! Se cuida, Ed! Tchau, Ed! Tchau, tchau! Encontre! Aqui! Já chegou! O monstro machucou o Ed! Vamos encontrá-lo! Pororô, Brong e Bob acreditaram na história de Ed e foram para a floresta para encontrar o monstro! O monstro não está aqui! Monstro! Cadê você? Monstro! Onde você está? Eu acho que ele acabou fugindo! Foto de um monstro! Crom! Ninguém por perto! Vamos pegar alguns biscoitinhos! Vocês! Ed! O monstro fugiu e deixou os biscoitos! Agora o monstro não vai mais voltar! Ed, você deve dividir as coisas com seus amigos da próxima vez! É... Pororo! Encontrando o brinquedo! Versão brasileira, Lex! Crong gosta de brincar com seu carrinho de brinquedo vermelho! Crong passeou no parquinho com seu carrinho vermelho! Subiu as montanhas nele... E algumas vezes imaginou estar dirigindo pelo mar! Crong! Crong, crong! Crong! Crong, crong! Crong! De tempos em tempos, ele se mete em problemas por causa de seu carrinho de brinquedo! Ah, Crong! Pororó! O que está fazendo? Oh, Ed! Lupe está dando uma festa na casa dela! Uma festa? Eu vou! Crong, você vai também! Crong, crong! Vamos! Tudo bem! Lupe! Lupe! Crong! Hoje, Lupe, Bob e Patti prepararam o jantar juntos! Salada primeiro! E finalmente, beijo grelhado! Já podemos começar a comer! Todos fizeram uma refeição deliciosa juntos! E já estava ficando escuro lá fora! Tchau! Tchau, Mourinho! Pororó e Crong voltaram para casa juntos! Ah, eu estou tão satisfeito! Crong! Crong! Crong, quer que eu leia um livro para você? Crong! É um livro sobre carros! É um livro sobre carros! Um carro geralmente tem quatro rodas! As rodas viram com a força do motor! Um carro também... Crong, o que está fazendo? O carrinho de brinquedo de Crong desapareceu! Pororó e Crong procuraram o carrinho de brinquedo por toda a casa... Mas... Não conseguiram encontrar! Será que ele o deixou na casa de Lupe? Um carrinho de brinquedo vermelho? Pororó, Crong e Lupe procuraram por toda a parte... Mas... Eu não acho que esteja aqui! Pororó e Crong decidiram perguntar aos amigos... Um carrinho de brinquedo? Não! O que estão fazendo aqui tarde da noite? Um brinquedo? O que era? Mas eles não conseguiram encontrar o carrinho de brinquedo em nenhum lugar! Devíamos ir para a cama agora e procurar de novo amanhã! Crong! Dorma bem! Mas Crong não conseguia dormir! Crong! Você encontrou! Onde é que estava? O que? Isso quer dizer... Crong... Crong! Naquela noite... Crong sonhou que estava brincando com seu carrinho de brinquedo de novo! Crong! Crong! Legenda Adriana Zanotto